Vamos lá então, as consequências, cara, assunto delicado, se você não viu, já tem um vídeo no meu canal aí, assistindo a parte 1 do Fefo verso dos bastidores da Disney e da Nickelodeon, então dá uma olhada lá pra você ficar por dentro, a gente vai ver aqui agora a parte 2, o que aconteceu depois, vai! Eu tomei muito cuidado ao falar sobre Quiet On Set aqui no canal, porque eu não queria ficar fazendo infinitos vídeos sobre o assunto, pra não correr o risco de chegar num ponto de só tá explorando uma tragédia infantil por visualização, eu achei que o primeiro vídeo que eu fiz sobre o documentário seria o único, mas desde aquele vídeo surgiram novos desdobramentos, e eu achei importante trazer essas atualizações pra vocês, até porque a série documental foi tão bombada que ganhou um novo episódio nessa semana, chamado Quebrando o Silêncio Pra quem não sabe, Quiet On Set é uma produção que fala sobre os bastidores das séries infantis da Nickelodeon e sobre como esse ambiente era extremamente tóxico e marcado por diversos tipos de abusos Se você ainda não viu, eu recomendo você ver o primeiro vídeo que eu fiz sobre a série, que eu vou deixar aqui em cima Quer saber quais foram as consequências do documentário e o que foi revelado nesse episódio bônus? Então fica comigo que eu vou te contar tudo, só deixa eu me apresentar primeiro Olá, muito prazer, eu sou o Fefo Cares e esse é o Fefo Verso, é o nosso mundo pop, onde a gente fala sobre Hollywood, filmes, séries, fofocas, tretas de bastidores e muito mais Então já se inscreve aí pra não perder nada e se você puder me seguir nas redes sociais, isso me ajuda muito com o meu trabalho na internet Nesse quinto episódio de Quiet On Set, que foi gravado depois que o documentário já tinha ido ao ar A gente teve o retorno do Drake Bell, que foi uma peça-chave na primeira parte Graças ao seu relato emocionante sobre ter sido abusado por um dos funcionários da Nick, o coach de diálogos e também ator Brian Peck Quando o Drake denunciou o Peck lá no início dos anos 2000, só a família dele ficou do lado dele E do lado do Brian Peck tinha uma lista de celebridades Um desses famosos foi o Will Friedle, conhecido por Boy Meets World Ele fez parte do grupo de atores que atestou pelo caráter do Brian Peck Mas depois que o documentário foi lançado, ele pediu desculpas pro Drake no seu programa de rádio Acontece que a essa altura do campeonato, um pedido de desculpas em pessoal assim, feito num podcast aleatório O Drake obviamente não comprou Ele disse no novo episódio de Quiet On Set, abre aspas Trabalhei com o Will na série de TV do Homem-Aranha e houve muitas oportunidades pra ele me pedir desculpas ou falar sobre isso E ele nunca fez nada Outra estrela que também escreveu em defesa do Brian Peck foi o ator Ryder Strong Também da mesma série Boy Meets World, que ficou conhecida aqui no Brasil como O Mundo é dos Jovens Mas dessa vez, o Ryder teve uma conversa pessoal com o Drake pra se desculpar E o ator parece ter aceitado esse pedido de perdão Ele postou no Twitter essa semana Acabei de ter uma conversa incrível com o Ryder Strong Estamos todos nos curando juntos Eu só tenho amor e perdão por ele E mais uma confusão que se gerou com Quiet On Set foi com o Josh Peck, que contrassinou com o Drake na série Drake e Josh Primeiro porque os dois já estavam protagonizando umas brigas e uns desencontros há anos Tinha muita especulação sobre eles não conversarem mais, sobre eles terem se afastado, esse tipo de coisa Depois do documentário e de toda a repercussão na mídia, o Josh não fez nenhum pronunciamento público em apoio ao Drake Bell E ele começou a ser atacado por isso, com muitas pessoas cobrando um posicionamento dele No podcast Not Skinny But Not Fat, o Drake esclareceu que o ator falou com ele em privado Abre aspas Josh trabalhou em um show da Amanda, então ele viu e sabia o que estava acontecendo Agradeço que ele tenha me chamado no particular e não tenha ido direto à mídia Porque ele estava lá comigo e viu o que eu estava passando A gente sabia que além do Drake, o Brian Peck tinha importunado pelo menos mais 11 crianças Mas até então a gente não sabia a identidade de nenhuma delas Agora, no novo episódio da série, o Shane Lyons, que fez o seriado All Death na Nick Tomou coragem para revelar que ele também foi uma vítima do coach de diálogo De acordo com esse ator, o Brian Peck já dava uns flertes para ele quando ele tinha 13, 14 anos E ele se lembrou de uma conversa muito estranha que eles tiveram quando estavam juntos em uma sala particular O Brian Peck perguntou se o menino sabia o que eram blue balls ou bolas azuis Que é um termo usado para falar que você está duro há muito tempo e que não chegou nos finalmentes ainda Então você está com as bolas azuis Era esse tipo de conversa que um cara de 40 e tantos anos estava tendo com uma criança no set E conhecendo o Brian Peck, a gente sabia muito bem aonde ele queria chegar com isso Outra coisa interessante que rolou nesse episódio extra foi o reencontro do ator Brian Harney Que também fez All Death com a sua mãe, a Tracy Brown Com quem ele já não falava direito há pelo menos 20 anos Esse distanciamento entre mãe e filho tinha acontecido lá no início da carreira do Brian Quando a mãe dele via as coisas estranhas que estavam acontecendo no set da Nick E ela se pronunciou sobre o assunto e o Brian foi cortado da série Ali ele criou um ressentimento imenso com a mãe e isso prejudicou a relação deles para sempre Mas agora, graças ao documentário, eles voltaram a ter contato e eles se reaproximaram Ela disse, abre aspas Eu não estava procurando que meu filho fosse uma grande estrela O que eu... Caralho, mas aí ficou 20 anos, só voltou agora? Foi isso que eu entendi O que eu queria era criar um filho saudável Quando ele recebeu a notícia de que ele foi dispensado da série, ele tinha apenas 13 anos E eu vi uma alma diferente surgir ali Naquele momento eu disse, eu perdi Na época o Brian ficou com muita raiva da mãe, depois ele fugiu de cá Tá vendo? É isso que a gente estava falando E eu comentei sobre isso no primeiro vídeo que a gente devia dizer caso Muita gente, não só as crianças que passaram na mão desses caras aí E sofreram abusos psicológicos e mais pelo que a gente está vendo A maioria, mano, não quis falar justamente para não perder, né? Não perder essa porta de entrada, essa oportunidade E o foda disso é que os caras sabem disso O diretor e esses caras, eles sabem disso, tá ligado? Que eles não vão falar justamente por causa disso Na maioria das vezes E assim, não só pessoas, como eu falei Que não sabem se defender fisicamente ou verbalmente Como as crianças Mas também os adultos que querem essas oportunidades, né? E aí vem o termo teste do sofá E seus derivados, né? Então, imagino, né? Imagino, eu consigo imaginar Ou pelo menos eu tento imaginar O quão profundo é essa merda toda Que deve ser bastante profunda E eles tiveram um relacionamento muito conturbado Mas agora, com os dois sentando E falando sobre tudo que aconteceu lá atrás Eles conseguiram se acertar E eu achei muito emocionante Que a gente teve essa conexão acontecendo agora Graças ao documentário Porque nos mostra que às vezes Falar sobre o assunto Externalizar as coisas que a gente sente Realmente resolve Realmente cura Vamos falar agora sobre A figura Dan Schneider Lembra da entrevista que ele deu Pro canal dele mesmo Basicamente pedindo desculpas Por tudo que ele podia ter causado? O Brian disse que não acreditou Em uma palavra daquele vídeo Abre aspas Dan era ator Antes de se tornar um gigante Da Nickelodeon Então, eu acho que ele só nos entregou Uma boa atuação Os produtores de Question 7 Disseram que convidaram o Dan Schneider Pra participar do documentário Oferecer uma plataforma Pra ele se explicar Mas ele recusou E ele preferiu se pronunciar Através da sua própria plataforma Porque ali ele tem mais controle Da narrativa, obviamente Já a atriz Giovanni Samuels Que também fez Aldé Contou que uma semana Antes do documentário estrear Ela recebeu uma ligação Do Dan Schneider Pedindo pra que ela Fizesse um depoimento A favor dele Pra que ela desse uma aspas Em favor do Dan E ela negou Eles ainda questionaram Onde que estava esse pedido De desculpas do Dan Schneider Quando a Janet McCurdy Publicou o livro dela Expondo coisas horríveis Que aconteceram Nos sets da Nickelodeon Ali ele não se desculpava Por nada, né Só agora que o documentário Explodiu Que ele tem algo a dizer Ainda nesse trecho Com a Giovanni e o Brian A produção se aprofundou Um pouco mais No racismo Que era perpetuado Nas produções do Dan Isso porque No vídeo de desculpas dele Ele bate no peito E fala Ah, todo mundo Tá aqui me crucificando Mas ninguém fala Da representatividade Que eu trazia pra TV Eu sempre colocava Atores e crianças Negros Nas minhas séries Ele fala isso Como se isso Isentasse ele De todos os... Caralho É isso Quero nem entrar Nesse assunto Porque aí eu já Começo a chorar aqui E aí eu... Porra É uma parada mais pessoal Aí é foda Porque ouvir uma porra dessa Deve ser... É... Revoltante É... Revoltante É o cara que ele tem certeza Que ele está acima Do bem e do mal mesmo Tá ligado? ...crianças negros Das minhas séries Ele fala isso Como se isso isentasse Ele de todos os outros erros Vocês estão se fazendo Um favor Entram em cena Pra dizer que não Vou dar um pedacinho Pra vocês aqui Olha como eu sou Benevolente Sou legal Filho da puta Mas é... É isso Eles disseram que contavam Quantos negros Tinha ali perto deles E era basicamente Só os dois Então essa tal De representatividade Que o Dan Schneider Tanto se gabou No vídeo dele Não era tão especial Assim Os atores relembram Que os seus papéis Eram extremamente Estereotipados Eles eram os negros Da história Cheios de clichês E só estavam ali Pra preencher Uma cota E pra ter aquela reação Dos negros Das séries infantis O novo episódio Também traz Uma entrevista Inédita Com a atriz Raquel Lee Boleau Que participou Do show Da Amanda E ela denuncia Uma cena Insalubre Que ela precisou gravar No show infantil Era um quadro Do show da Amanda Chamado Os Literais E toda vez Que ela falava Pra Amanda Espiriral Ou cospe pra fora Basicamente uma gíria Pra dizer Desembucha Fala logo A Amanda cuspia Uma coisa na cara dela Porque era Os Literais Eles encontravam Qualquer desculpa Pra colocar uma criança Tendo coisas Jogadas no rosto Impressionante Caralho, mano Eu imagino que esses caras Devem se sentir Um inteligentasso Pra fazer essas paradas Enfim A Raquel Enquanto criança Chegou na produção Da Nick E falou que tava Desconfortável com isso Porque era basicamente Uma cena inteira Da Amanda Cuspindo coisa Na cara dela E o que a produção Respondeu pra ela A estrela do show É a Amanda Não dá problema não Só aguenta aí Só resolve Não seja a pessoa Difícil do set Resumidamente Dizendo que ela tinha Que aturar Aquilo Uma menininha branca Loira Gravar uma cena inteira Cuspindo coisa Na cara da única Menina negra Do elenco Aonde que você quer Encaixar essa problemática No abuso infantil No racismo Fica à vontade Porque encaixa em tudo São níveis De absurdo Que as produções Conseguiam fazer O checkzinho em tudo Uma revelação interessante Que a gente só teve Depois que o documentário Foi exibido Foi de uma pessoa Que se arrependeu De participar O apresentador Mark Summers Que comandava O Double Dare Que era tipo um passa Ou repassa Da Nick Apareceu na primeira Parte do documentário Mas de acordo com ele Ele só apareceu Porque os produtores Enganaram ele Ele disse Que o pessoal De Quartz on Set Entrou em contato Dizendo que estava Produzindo um documentário Sobre a Nickelodeon Sobre trabalhar Na Nickelodeon Sem nunca especificar Qual era o teor Das entrevistas Foi só quando ele Chegou lá Que ele descobriu Que era uma produção Para expor os podres Da Nick Abre aspas Eles armaram Uma emboscada Para mim Nunca me disseram Sobre o que realmente Era esse documentário E então me mostraram Um vídeo De algo que eu não conseguia Acreditar Que estava passando Na Nickelodeon E eu disse Não Vamos parar Essa gravação Por aqui mesmo Em resposta Os responsáveis De Quartz on Set Negaram essa acusação E disseram Que desde o começo Eles foram extremamente Claros Com todos os convidados Eles deixaram Bem Cara É impossível Meu mano Eu não sei O quanto você tem De movimento Se tem pouco Se não tem Se era para você Estar lá Acusando outras pessoas Mas é impossível Você ser chamado Para gravar essa parada Tipo assim E os seus agentes Você e a galera Não sabendo O teor que é Então não Vem aí Porque Não Vai ser freestyle Chegar aqui A gente decide Se vai ser uma comédia Se vai ser uma acusação Tá ligado Um teatro Não Chegar aqui A gente decide Assina aí Vem Só vem Chegar aqui A gente vê O que vai rolar Pô Não tem como Bem óbvio Qual era O objetivo Da produção E eu acredito Porque todo mundo Participou E só esse cara Falou Ah eu não sabia Ou esse cara Não leu o e-mail Direito né É É possível De repercussão É inegável É inegável O impacto Que Quiet On Set Teve no mundo Muita gente Inclusive Tá comparando O que tá acontecendo Agora Com o movimento Me Too De 2017 Que expôs O Harvey Weinstein E toda a cultura Abusiva de Hollywood É como se agora Fosse um Me Too Das Estrelas Merim E os diretores Da produção Disseram ao The Hollywood Reporter Que tão começando A receber ligações Importantes Sobre uma possível Nova lei Que proteja Crianças Que trabalham Com entretenimento Pô que não tem isso já Novo episódio Parece que existe Uma brecha Na lei dos Estados Unidos Que quando existem Adultos responsáveis Trabalhando com crianças Por exemplo Você vai lá no set Com a sua mãe A emissora Não precisa fazer Um Assim Um check up De todo o registro Profissional E criminal De todo mundo Naquele lugar Porque se a sua mãe Tá junto Isso já isenta A emissora De responsabilidade É só quando a criança Tá não supervisionada Por um responsável Tipo numa escola Que aí sim A escola precisa fazer O check up De todo mundo Pra ver Se não tem nenhum criminoso Trabalhando ali Então basicamente É essa brecha Que existe na lei Hoje Se é um ambiente Que seu pai Sua mãe Seu tio Seu responsável Pode ir Não precisa Ter um cuidado Tão Minucioso assim E parece que Isso está prestes A mudar Agora Parece que eles vão Precisar fazer um check up Criminal em todo mundo Que trabalha com criança Independente de ter Um responsável Junto ou não Além disso Outra lei Que querem criar Agora Então aparentemente Agora a nossa Disney A sua Disney Né Não vai mais contratar Por engano Uma pessoa Acusada É Condenada Por abuso infantil Né Aí não vai poder Mais Não Não sabia Não sabia A gente colocou Aqui ele Depois dele cumprir 16 meses Aí Mas a gente não sabia A gente olhou Só o currículo bom Né O currículo criminal Até porque a gente Não precisa Porque as mães Estão aqui Os pais e as mães Aí a gente acabou Que a gente não olhou O currículo criminal Da pessoa Né Vacilo nosso Vacilo nosso Mas aqui ó A gente já demitiu Tá tranquilo É a obrigatoriedade De um psicólogo Terapeuta Acompanhando Todo o trabalho infantil Das estrelas mirins Esse terapeuta Deve em tese Ser uma pessoa Imparcial Não relacionada A empresa Contratante Pra não ter Nenhum tipo de Segunda intenção Ali no trabalho dele É pra ele realmente Analisar Se essas crianças Estão felizes Satisfeitas Se elas não estão Sendo exploradas Se elas estão Em um ambiente seguro Etc Etc Tudo isso é Festival promessas Por enquanto Né São possíveis leis Que podem surgir agora Mas Isso não se é um padrão Gente Que isso Eles também confirmaram Que tem interesse Em produzir novos episódios Pra crescer Com Quiet On Set Eles disseram Que essa história É muito importante Pra acabar por aqui Que ainda tem muito mais A ser contado Vale lembrar Que existem nomes Que todo mundo Gostaria de ver Contando a sua versão Dos fatos também Como a própria Janet McCurdy Ou a Amanda Bynes Ou até mesmo A Ariana Grande Pessoas que por enquanto Ainda não se pronunciaram Sobre uma possível Participação Dessas pessoas Em novos episódios Os produtores Disseram o seguinte Abre aspas Não queremos exercer Pressão Sobre quem não está pronto Pra participar Ou compartilhar As suas experiências Privadas com o mundo Há muitas pessoas Que trabalharam Nesses sets Das quais ainda Não tivemos notícias Quando elas estiverem Prontas Pra compartilhar Suas histórias E se quiserem Compartilhá-las Conoscos Ficaríamos honrados E cuidaremos Muito bem delas No primeiro vídeo Que eu fiz Sobre o documentário Teve muita gente Perguntando Onde assistir Por enquanto Ele só está disponível Lá nos Estados Unidos Mas aqui no Brasil Ele chega no dia 16 de abril Pelo Max Agora me diz aí O que será Que pode acontecer Numa segunda temporada De Quarton 7 Que provavelmente Vai sair do papel Tem que ter mais gente falando Mais séries da Nickelodeon Mais estrelas falando Ou será que eles podem Abraçar novas histórias E falar sobre Uma nova emissora Talvez sobre as séries Do Disney Channel FIFO Calma FIFO Será que a gente vai chegar Nesse nível? Entre grandes aspas Obviamente Cada um tem Sua parcela de merda E por coisas que Escolhas que fez Durante essa vida Mas isso explica Um pouco De algumas Dessa galera aí Que E eu peço desculpas Por me referir Dessa forma Porque eles podem Ter passado por isso aí E isso pode ter gerado Esse gatilho Mas isso explica Um pouco Dessa galera Que meio que Despirocou No meio do caminho Porque o que não falta É uma galera Que despirocou Vindo dessas séries aí Na verdade E aí a gente vai Buscar saber Que porra que aconteceu Pra deixar eles assim Se é que vocês estão Me entendendo A gente vai buscar saber Eu e meus quilos Estamos chegando Muita história Ser contada aí Deixa aí nos comentários Qual é a sua opinião Sobre esse assunto Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se gostou Deixa um like Se inscreve aqui No FIFOverso Vai me seguir Nas redes sociais E a gente se vê No próximo vídeo Beleza Aí velho Caralho Moleque Pô bom vídeo O bom Assim bom vídeo Que eu tô falando assim De qualidade do vídeo O assunto Eu sei que é pesado Aí vou te falar Bom canal O FIFOverso E assim Cara Tem muita fofoca Pra gente ver Nesse canal A Ariana Grande Quebrou o silêncio Esse vídeo Quebrou o silêncio Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma